Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. É só o que faltava. O empresário montou uma empresa de recursos humanos para contratar moradores de rua para promover assaltos. Essa matéria está aqui no Gazeta Online. Compartilhe e se inscreva. O empresário é preso por recrutar moradores de rua para furtos em linhares. O homem tem uma empresa no ramo de segurança e usava crimes para ofertar os próprios serviços, arrombamentos, tinham como alvo loja e casas do centro da cidade. Absurdo. O empresário do ramo de segurança de 31 anos foi preso nesta quinta-feira suspeito de contratar pessoas em situação de rua para cometer furtos e arrombamentos em linhares no norte do Espírito Santo. No esquema, parte do que era furtado ainda era devolvido às vítimas como forma de convencê-las a contratar a empresa dele de vigilância. É, o superintendente da Polícia Regional do Norte, delegado Fabrício Dutra, explicou o município de linhares vem sofrendo com um grande problema de furtos e roubos com arrombamentos promovidos pelos usuários de droga. Em um dos casos, sete pessoas em situação de rua foram detidas. Um dos presos era uma mulher que apresentava machucados. Enfim, tem linhares, está repleta de noias, está repleta de pessoas em situação de risco. E o empresário foi preso durante o trabalho na casa dele. A polícia encontrou dois simulacros e um bastão usado para ameaçar e agredir as pessoas em situação de rua. Que situação esquisita é essa, hein? Enfim, empresário de linhares, dono de uma empresa de segurança, chegava no meio da rua, vem cá, vem cá, deixa eu falar um negócio. Os bandidos, os moradores de rua até ficavam com medo deles, mas ele chegava, vem cá, deixa eu te contar um negócio, vou te dar um negócio aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Aí fazia assim com os moradores de rua. O morador de rua atendia o chamado dele, chegava lá e falava, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 100 reais aí. A gente vai roubar aquela casa ali, fica 50 para você e 50 para mim. É mais ou menos isso. É assim que funcionava o esquema. Enfim, nós estamos perdidos. Se Linhares, que não é uma cidade tão grande, tem esses problemas, imagine a grande vitória. O quanto vai piorar? A situação vai estar piorando. Nós estamos perdendo as forças e o crime está se posicionando. A droga está se posicionando no mercado. O número de noias está aumentando, o número de viciados tem aumentado, o número de pessoas em conflito tem aumentado, o número de pessoas em situação de risco tem aumentado, o número de viciados tem aumentado. Enfim, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais e obrigado.